Hoje faremos a resenha de Guerra do Velho, escrito por John Scalzi. Scalzi? Scalzi? Sejam bem-vindos ao Contra a Capa, meu nome é Felipe e se você gosta de livro, leitura, literatura, considere se inscrever aqui no canal. Essa vai ser uma resenha diferente pra mim hoje, porque normalmente eu gosto de fazer resenha de livro que eu me envolvo, livro que eu gosto muito, e Guerra do Velho tem os seus aspectos maravilhosos, mas não é um livro que eu me envolvi. E aqui no livro a gente está em um mundo futurístico em que a gente já está em batalhas interestelares, já está em batalha intergaláctica entre nós, humanos, e seres espaciais, alienígenas, e as únicas pessoas que podem fazer parte do exército são pessoas acima de 75 anos. Então, todo mundo, todos os humanos que vivem aqui na Terra, que querem fazer parte desse exército, eles se alistam aos 65 e aí eles entram aos 75 anos. E aí a gente acompanha John Perry, que é o personagem principal, é escrito em primeira pessoa, a gente acompanha John Perry nessa jornada dele de entrar no exército. Ele, aos 65 anos, ele e a esposa dele se alistaram, a esposa dele morreu nesse meio caminho, e aos 75 ele foi visitar o túmulo da esposa e foi até o batalhão terrestre da presença ali, porque ele vai, aos 75 anos, entrar no exército. E aí, beleza, eu acredito que esse livro, em especial, quem vai gostar muito dele são pessoas que gostam muito dessa ambientação entre guerras intergalácticas, são pessoas que gostam de muita batalha entre humanos e alienígenas e essas coisas meio espaciais, e gostam muito também da premissa de que só pessoas velhas podem se alistar e entrar para o exército. O que eu... ainda tem alguns pontos legais que eu quero retomar depois, mas o que fez eu não me envolver com a história principalmente é que eu achei que esse livro é um livro muito de acompanhar o personagem principal, só que o personagem principal não tem ambições, não tem medos e não tem desejos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, durante todo o livro, ele não tem alguma coisa que ele queira alcançar lá na frente e ele vai passar por todas as etapas do livro, ele vai ter o crescimento, vai ter o arco de personagem para conseguir chegar nesse ponto que ele tanto queria, ou ele quer essa coisa no começo do livro, ele passa por todas as etapas, e quando ele vai chegar nesse final, ele percebe que não é isso que ele queria, era isso aqui, mas tem um propósito para ele chegar até aqui. Eu não vi isso nesse livro. O que eu vi nesse livro foi um cara que não fazia ideia onde ele estava entrando, ele foi com a promessa de que ele ia ser rejuvenescido e a partir do momento que ele entra, ele acaba sendo reativo às coisas que iam acontecendo. Então, é um livro muito que mais, inventei essa no vlog e estou falando de novo. Tipo, ele vai lá, se apresenta no batalhão, que mais? Ah, ele precisa pegar um elevador para ir até a base espacial, que mais? Ah, ele conhece um cara, que mais? Ele vai comer, que mais? Ele aprende a usar arma, que mais? Ele aprende essa coisa nova, que mais? Ah, ele vai para lá, que mais? Ele mata um cara lá, que mais? Ah, ele conhece tal coisa. E é o livro inteiro dessa forma, com o John Scalzi explicando para a gente, com termos super técnicos, por que as coisas funcionam e que não tem necessariamente muita relevância para a gente. Eu acredito que esse é o caminhar do livro e isso faz... Acredito que isso não é um problema do livro, é um problema meu. Eu acredito que eu aprendi que é um tipo de livro que eu não gosto, justamente porque eu acabo não me envolvendo com o personagem, já que ele não tem ambições, não tem desejos, não tem medo, não tem nada que... Porque quando o personagem tem medo de alguma coisa, tem algum trauma de alguma coisa, a gente já fica meio ansioso que vai acontecer alguma coisa do tipo, né? E que também não acontece aqui no livro. Acontece que tem uns pontos legais também nesse livro, né? Os pontos principais para mim, legais, é a imaginação do John Scalzi. Então, tipo, ele conta mundos galácticos impressionantes, raças alienígenas impressionantes, como que os personagens precisam utilizar dos recursos que ele tem, é impressionante. Então, tudo da imaginação dele. E um outro ponto muito legal é a dinâmica entre os personagens. Então, o John Perry, ele conhece outros velhos que se alistaram, ele conhece pessoas que já estavam lá, outros tipos de seres. E a dinâmica entre eles, né? Eles fazem gracinha um com o outro, cada um deles tem uma personalidade própria. Então, a dinâmica de personagem é muito forte nesse livro. Então, a pessoa que vai gostar desse livro, são pessoas que gostam muito da ambientação, muito da premissa, gosta dessa dinâmica de personagem e de um mundo completamente diferente, fora da caixa, que você nunca viu antes. O que eu achei desse livro é que ele é um teste de conceito, né? O John Scalzi escreveu esse livro como... para ver como é que as pessoas iam aceitar a realidade que ele estava criando, para ver como as pessoas iam... qual que ia ser mesmo a recepção do público dele. E eu digo isso por quê? Porque o segundo livro... Essa é uma série de seis livros, já tem três no Brasil. O segundo livro, Brigadas Fantasmas, ele é completamente diferente. Eu já li a sinopse e é completamente diferente. Aqui é só, tipo, ele vai entrar no exército e ver o que dá. E a gente vai acompanhando todos os eventos aleatórios que vão acontecendo. O segundo livro, Brigadas Fantasmas, tem um plot central, tem um enredo central. Então, começa, tipo, ah, tal, 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 descobriu isso. E agora? O que ela vai fazer? Como é que ela vai conseguir proteger e tal, 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 tal? Então, tipo, o segundo livro já tem um enredo próprio, já tem alguma coisa para a gente ficar ansioso por. Então, eu acredito que esse livro não me prendeu, eu não me senti envolvido, mas a série talvez salve bem o John Scalzi para mim. Bom, essa foi a resenha de Guerra do Velho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou com pizza, não dá para ver. Eita! Minha blusa foi costurada, eu nem sabia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E até o próximo.